Como anunciado no início da reunião, chamarei em conjunto os itens de número 4 e 5. O item de número 4 é o processo 48.500.051.46.2016-11, que trata da prorrogação do prazo de vigência das tarifas de aplicação da Companhia Nacional de Energia Elétrica, a CNEE, em função de agrupamento das áreas de concessão, conforme resolução autorizativa número 6.318 de 2017. E o item número 5, cuida do processo 48.500.051.48.2016-00, que versa sobre a prorrogação do prazo de vigência das tarifas de aplicação da CAIOA Distribuição de Energia SA, em função de agrupamento das áreas de concessão, conforme resolução autorizativa 6.318 de 2017. Ambos os processos são relatados pelo diretor Tiago de Barros Correia. Aqui é exemplo do que ocorreu na leitura do voto do André. Se trata, então, do mesmo conjunto de empresas que estão sendo agrupadas, relacionado com o grupo energismo. Aqui, no caso, são, desrespeito às empresas CAIOA Distribuição e a Companhia Nacional de Energia Elétrica. Então, se não houver objeção, a gente vai também direto à fundamentação e ao dispositivo do voto. Então, no caso específico aqui da fundamentação, a prorrogação também leva até o dia, uma prorrogação que vai do dia 9 e do 5 de 2017. Então, a gente prorroga para ter uma vigência do dia 10 do 5 até o dia 11 do 7, quando vai ter a tarifa consolidada do grupo. As datas são idênticas, tanto para a CAIOA quanto para a Companhia Nacional. Vale mencionar que, no caso da prorrogação das tarifas, tem que se fazer um ajuste no CDE, por conta da existência de duas parcelas, uma que diz do ajuste financeiro do exercício antigo e a nova. Então, nesse caso, para essa competência de maio a junho de 2017, se estabelece um valor mensal de CDE de R$ 942.493,07 para a CAIOA. Para o caso da Companhia Nacional, o valor mensal da CDE seria de R$ 578.056,59. Então, diante do... Além disso, tem aqui que mencionar a questão da subvenção da CDE. Também tem uma diferença relativa ao valor das subvenções. No caso da CAIOA, para os exercícios de maio de 2017 a junho, o valor mensal é de R$ 1.141.055,51. E para a Companhia Nacional, é de R$ 1.283.945,45. O valor que será repassado pela Eletrobras em relação aos meses adicionais. De modo análogo, também tem que fazer o ajuste da prorrogação dos valores de DIT. Então, diante do exposto, é a partir da argumentação considerada nos processos 48.500.00. 0.051.48.2016, dígito 00, e o 48.500.00. 0.051.46.2016, dígito 11. Voto pela emissão de resolução homologatória, duas, para cada uma das empresas, conforme minutas em anexo, a fim de prorrogar o prazo de vigência das tarifas atualmente praticadas pelas empresas CAIOA Distribuição de Energia S.A. e Companhia Nacional de Energia Elétrica até 11 de julho de 2017, em função do agrupamento das áreas de concessão, conforme a resolução autorizativa 6.318. E aí, a resolução consta os ajustes da subvenção e dos valores de CDE. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu por prorrogar o prazo de vigência das tarifas atualmente praticadas pelas empresas CAIOA Distribuição de Energia S.A., Companhia Nacional de Energia Elétrica, CNE, até 11 de julho de 2017, em função do agrupamento das áreas de concessão, conforme a resolução autorizativa 6.308.2017. Próximo item. Muito obrigado. Obrigada.